Hoje é aniversário dela, já escolhi o que eu vou dar pra ela O meu presente é o melhor que tem, quando tu tá na onda me chama de meu bem Comprei um lança pra bafourar com ela, em cima da minha laje, do lado eu taco nela Noido louco ano 12, tu faz um movimento, que eu boto embaixo, boto em cima, boto dentro Comprei um lança pra bafourar com ela, em cima da minha laje, do lado eu taco nela Noido louco ano 12, tu faz um movimento, que eu boto embaixo, boto em cima, boto dentro Comprei um lança pra bafourar com ela, em cima da minha laje, do lado eu taco nela Noido louco ano 12, tu faz um movimento, que eu boto embaixo, boto em cima, boto dentro Quero um amor contigo, só na dor de base, porque a minha R hoje tá descansando Hoje eu vou te buscar, porque a minha maconha junto com a seda só tá te esperando Eu vou na gaiola pra te dar um cheiro, e depois eu vou te levar pra minha treta Você já sabe, a matéria é certa, então vambora antes que eu enlouqueça Então vamo fuder, minha limpeta Bota pra fuder, com a buceta Então vamo fuder, com a buceta Bota pra 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 fuder, com a buceta